Música Essas pedrinhas aqui, ó, é o adubo ureia. Hoje nós estamos aqui com o agricultor Rodrigo. Rodrigo, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Jogando uma ureia no cuento, Rodrigo. Primeiro, obrigado por ter me recebido aqui e deixado eu gravar você. Que bom. Quanto tempo faz ser agricultor? É um jovem agricultor. Faz anos, hein? Faz anos já? Faz, faz, faz acho que mais de oito anos. Mais de oito anos. E quantos anos você tem? Tenho vinte e quatro. Vinte e quatro? É um jovem. Rodrigo, aqui uma plantação de cuento, você mesmo que plantou, o pessoal que trabalha com você plantou? Não, foi o patrão e mais um menino que não trabalha mais hoje aqui. Ah, tá. Tem quanto tempo essa plantação de cuento aqui? Ah, um mês e vinte dias. Um mês e vinte dias. É a primeira vez que vocês estão aplicando a ureia nele. É. Dá um tempinho, hein, Rodrigo? Mais uns, uma semana ela já dá uma... É. Daqui uns dias já vai ver o resultado, né? Jogando a ureia pra puxar ela, né? Rodrigo, e eu posso, você joga carreira sem carreira não? É. Posso ver o tanto que você joga, o montinho na mão? É, que eu pego o montinho, né, assim, e vou só espalhando. Aqui, assim, ó. Dois, três. 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 Três carreirinhas. Um montinho desse na mão. Aham. Bom, bom. Posso dar uma olhada na ureia? Ai, ai. O ouro branco. Tá caro, satura aí por aqui. Tá. Carinho, né? Tem ideia do preço ou não? Ah, da última vez que eu vi tava 270. É, 270. Deu uma baixada, né? Porque há um tempo atrás chegou a quase 400 pontos. É. Mas você vai pro lado do norte aí, uma ureia dessa daí, é 500 pontos. É. É impressionante, o pessoal fala aqui lá. Tudo, hoje em dia, tudo tá caro, né? É. Na verdade. A mão de obra do chacarê tá cara. E eu fico vendo também, Rodrigo. Viver tá caro, né? Mas você vai no mercado. Viver tá de muito. Tá. E aqui, o que vocês têm plantado aqui na rua? Aqui nós temos couve-flor, tem ninja, tem alface, tem americana, tem alface roxo, tem brócolis. É uma roça. É um ninja, né? É. E o repolho, né? Nós acabamos de plantar a couve, né? Ah. E plantamos um rabanete também. Rabanete também? Isso. Aqui a roça de vocês é bem grande, né? É, é grande. Bem grande. Quem toma conta aqui são quantas pessoas? Assim, são três pessoas. Três. Eu, o patrão e o menino que trabalha por empreita pra ele, né? Ah. O Elton. E tem outro pessoal que vem assim pra empreitar, por exemplo, ah, vamos limpar o canteiro. O cara vem aqui, limpa os canteiros, pronto. Não. É sempre só você. Só nós. É bastante. Mas quem fica fazendo esses negócios de limpar canteiro, isso daí assim, é o Elton, né? Ah. Então, três pessoas pra cuidar. Tá chato. É bastante roça. Aqui a roça é bem grande. E tudo que você falou que tem aqui, vocês estão colhendo. Estamos. Só o Rabanete, que ainda não, que nós plantamos ontem, né? É. Mas, tudo que eu falei, nós já está colhendo. Ah, não. E a roça é bem grande. Nós estamos num pedacinho aqui que eles plantou só coentro. Mas a roça, ó, vai até o fundão lá. Esse aqui foi aberto faz um pouco tempo, que aqui, que essa aqui era mata, né? Ah, era mata. Aí passou o Tobato aqui, fez o escanteirinho. É, passamos a roçadeira, né? Aí abrimos e chamamos o trator. O trator vem aqui, puxou tudo pra cá. E o trator mesmo levantou os escanteirinhos. Ah, então o primeiro cultivo estava parado. Estava. Muito tempo, você sabe dizendo? Ah, tinha muito tempo. Acho que mais de meses. Aqui em Rodrigues, vocês plantam referente, cooperativa? Ah, aqui nós plantamos para os clientes certos do patrão, né? Ah, ele já tem já o... Ele já tem os fixos dele. Na cartela de clientes dele. Isso. Rodrigo, depois de aplicada a ureia, você vai regar? Vou molhar. Deixar molhar bastante, né? Para não acabar queimando o coentro, né? O coentro, você tem uma ideia aqui de quando... Qual é a frequência? Com que frequência vocês regam assim, o coentro? Todo dia ou não? Claro, quando está novinho assim, nós molhamos ele bastante. Agora, quando ele já está maior, porque ele não gosta muito de água, senão... Tem que segurar. Tem que dar uma segurada, porque senão ele pinta, né? Se ele pintar, perde tempo para tirar. E Rodrigues, assim, o fica maior que você fala, qual a altura, mais ou menos? Tem uma ideia aqui no canteiro mesmo? Ah, ele vai crescer, né? Vai crescer um pouquinho mais? É, porque tipo assim, eu estou jogando na ureia, ele vai crescer. Ele está pequeno hoje, daqui a quatro dias, cinco dias, ele já está pouca coisa maior. É, porque tipo assim, cada minuto que passa, ele cresce um pouquinho, né? É, ele vai desenvolvendo. Aí nós jogamos ureia para puxar ele mais, né? Certo. É, microgênio, né? Microgênio. Quanto tempo vocês demoram, assim, mais ou menos aqui no sistema de plantio de vocês, da cultura do coentro? Trinta dias, trinta, seis dias, quarenta dias, vocês têm uma ideia disso daí? Uma média assim? Para colher? É. Da planta, porque você planta na semente. Isso. Então da semeadura, até a colheita, quanto tempo você acha que leva aqui? Eu acho que leva uns dois meses e meio, por aí. Dois meses e meio. 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 E aí Rodrigo, quanto tempo o senhor deixa regando agora? Uns 20, 15 minutos para deixar molhar bem a planta. A orelha é como joga o pó, ela tem um pozinho que voa em cima das folhas, então para não queimar não é deixar molhar bastante. Tá certo. Rodrigo, valeu por ter me deixado gravar aí. De boa. Tamo junto. Se precisar, estamos aí. Valeu. Tchau. 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 Tchau.